Mas quando eu cheguei aqui, você é de meus rabons, hein? Mas eu não tô tomando? Tá melhor ainda. Oh, falou que você ia, falou que você ia, muito bom. Calma, é. Não, fala, fala, fala. Vai, não. Vai, viu? Não. Fica, vai cair daí, Alba, que você viu. Vai cair bem. Olá. Obrigatio. Obrigatio. Obrigado, hein, Pela. Aleluia. Obrigatio. Obrigatio. As coisas que você segue comigo. Obrigatio. 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 E você tá agradecendo o senhor aí, você tá achando ruim, então agradeço o capítulo, então. Não, vou e eu é perfeito, tá? Obrigado. Então manda um beijo pra sua mãe. Como é que fala? Abra aqui, Deus. Deus do coração. Eu também gosto, é. Você? Manda um beijo pra sua mãe. Tá como é que fala? Mãe, te amo. De coração. No fundo, meu coração, do ano, eu tô com mim, meu filho. As almas que as senhoras... Deus tá vendo. Vou falar uma coisa pra você, Milton, hein? Final do ano, dia tá aí. Do mês. É, mãe, né? De beber, muitas emoções, muita alegria. Pode ser, eu não posso receber o tanto que você recebe, mas... Obrigado, tio. Obrigado, tio. Oh, essa... Essas... Essas... Por que você fala assim, meu filho? Não adianta você falar assim, comigo, meu mamão? Não adianta? Você... Eu te amo, meu filho. Você tem vergonha de medo, sim? Mais igual que você, meu Deus. Ai, não é bom assim. Ah? Não é bom assim. Ah? Obrigado, tio. Pela luz que ele te ilumina aqui pra mim. Pela luz que você... Vai ser bem. Obrigado, tio. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu morro de saudade de você, meu filho. Como a sua visão está apresenta de você, meu filho? Eu sempre... Você está dando depoimento desse jeito. Se eu não gostaria de você, meu filho, que eu não gostaria de você? Ah! Ah! Ah, meu filho... Meu filho... Eu sempre estou ao seu lado, meu filho. Jesus está ao seu lado, meu filho. Preste atenção, meu filho, que você... Essa é a voz que você quer escutar? Essa é a voz que você quer escutar, meu filho? Hã? Não, meu filho. Jesus está ali, ali no seu céu, meu filho. Ali, ali, ali. Bota pra lá, não, que tem um homilato, não. Pensionável! Pensionável, amor! Pensionável! Pensionável! Aita! Não é a futebolidade? É... É a futebolidade daquilo? Não é bom assim? Assim... Certo? Obrigado! 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 Que luz... Que ilumine! Cada... 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 Cada lado que você ilumina aqui... É um suízo, meu! É o cantalão só vai tocar! Hã? Luz que ilumine! Luz que ilumine! Luz que ilumine! Se não vai tocar o cantalão só vai tocar...